Bom, a build que vamos usar vai ser uma build mais voltada para a vida, já que não precisamos mais de material, então vamos fazer uma build mais voltada para a vida para nós não morrer na missão, então vamos usar o que? Vamos usar o Kyle Basler, vamos usar o Recordar e Viver, vamos usar a Vigossauro que ela regenera a vida, a Corossauro que dá a armadura, o Sobrevivencialista que dá a vida quando a gente mata, o Kinox para recuperar a vida da estrutura e o antibomba para a gente ter mais escudo, vamos ter o estandarte e o campo de lentidão, porque é o básico numa missão, então vamos lá, né? Alguém vai querer jogar aí, rapaziada? Se alguém quiser jogar, a hora é agora, hein? Fazer a 160. Senta! Bora! Tchau, tchau.